Olha só, você que tá ligado aqui no Namoral, eu estou aqui nos corredores hoje do Shopping Paladio pra dar uma dica bem bacana pra você. Eu tô falando de relógio, gente. Bom, eu adoro relógio, é por isso que eu vou falar sobre esse assunto hoje. E eu vou falar da Touch, que é uma marca super moderna que veio da Espanha e agora tem aqui em Curitiba. Na verdade, chegou no Brasil fazendo o maior sucesso. Gente, olha só essa dupla dinâmica que tá aqui do meu lado, a Priscila e a Corine. A Corine que é a franqueada da Touch aqui no Paraná. Que sucesso, Corine, que tá fazendo a Touch. Chegou já revolucionando. Porque é uma proposta muito bacana de relógio, é um relógio jovem, moderno e ao mesmo tempo agrada também quem é mais tradicional. Exatamente. A marca é uma marca espanhola e ela veio aqui pro Brasil e ela está estourando. Porque todas as pessoas estão adorando. Você pode usar de um jeito casual, você pode usar à noite, com terno, você pode usar na balada. Então, realmente, as pessoas, a gente tá tendo o maior sucesso. Agora, o mais importante, Priscila, que na verdade tem masculino e feminino e é super acessível. Afinal, hoje o relógio é um acessório. Eu, por exemplo, brinco que eu começo a colecionar relógio, mas não é porque é caro, não. Porque é bacana, hoje ele é acessível o preço realmente, então você pode combinar com a roupa, brincar, deixar colorida a roupa. É legal essa nova fase dos relógios. Isso mesmo, a Touch veio com uma nova proposta de preço justo, na verdade, um produto com qualidade, mas com preço bem justo. Olha, gente, o que eu gosto de comentar aqui, olha, nós homens, né, temos poucos acessórios pra usar. Então, o relógio passa a ser um acessório muito legal, muito bacana para os homens, porque você pode incrementar sua roupa, combinar ou não combinar, né, ser mais casual, ser mais clássico. Tá de terno, você coloca uma coisa mais clássica. Você tá despojado, você coloca uma coisa colorida. Olha eu, hoje eu tô usando um relógio amarelo aqui, né, que a Touch tem uma linha muito bacana, colorida. E tem preços e tem linhas da Touch. Olha a dica na moral pra você, gente, de R$59 a R$199. Isso é muito bacana. É uma empresa, né, espanhola, que trouxe essa proposta e fez o maior sucesso na Europa e agora tem aqui. É legal brincar com as cores, com as roupas, com as tendências, não é mesmo, Priscila? Isso mesmo, e a Touch traz essa linha divertida, essa linha colorida, pra agradar todos os gostos de todas as pessoas aqui de Curitiba. Me conta um pouquinho, qual que é a garantia Touch, Corine? Eu queria falar, a Touch dá um ano de garantia, ela troca a bateria permanentemente e o que é mais interessante, ela não tem só essa linha divertida. O que ela tem também é uma linha para o homem que usa terno, tem uma linha com pulseira de couro, com pulseira de aço, pra que você possa ser um pouco mais formal. E a gente espera que vocês venham até aqui pra conhecer todos os nossos novos modelos. Toda a garantia e qualidade da Touch. Gente, agora, olha aqui, tem uma linha, eu vou mostrar pra você, dá uma olhada nessa linha de couro aqui da Touch. É muito bacana, gente, olha, e tem clássicos. Olha esse relógio aqui, fantástico, né, gente? Olha, lindo, e tem tendência, ó. Essa cor aqui é uma dica, tá super na moda agora, no inverno, essa cor mais cobre, ó. Isso aqui é a tendência total na Europa que chega agora no Brasil. Corine, quer dizer o seguinte, quer dourado, prateado, com pulseiras, né, em metal, ou quer linha mais plástico, mais colorida, a Touch também atende. Também, nós atendemos a todas as linhas, a todos os interesses, e como você falou, Leandro, a um preço muito acessível. Olha, gente, fica aqui, olha, a dica na moral pra você, fica no Shopping Paládio, tá certo? Touch. Por que que eu tô indicando Touch? Porque eu uso relógio, é Touch, dica na moral. Touch, dica na moral.